Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Estamos aqui com um Mustang, um 5000 V8, este é um 5000 V8 E o que é que fizemos aqui então? Fizemos dupla linha de escape com X-Pipe Cross Flow Dupla panela com bálvula, deixa-me enxergar aqui a matrícula Dupla panela com bálvula, a gosto do cliente, tudo, claro Vou-vos mostrar agora o carro com as panelas fechadas Zé? Zé, caralho! Ele agora está aqui com as panelas fechadas E agora vem a parte mais fixe Há bem, muito papo, amor! Bem pessoal, gostei muito deste carro, os clientes vieram aqui o dia todo, também foram clientes daqueles que não foderam a questão do carro Pessoal está sem máscara, mas estamos todos com distância de segurança Por isso pessoal, não começa a ir com merda e tal, toda a gente tem que andar com máscara Mas para os vídeos eu acho que não fica a mesma coisa a falar para vocês Por isso acho que vocês ficam, pronto, não conseguem ver nós a falar e tudo mais, por isso para ascar, mas acho que sem máscara é melhor Pronto pessoal, não sei que mil é oito, espero que gostem Zé, gostaste? Adorei 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 Estava também, caralho Ah, tem que cuidar Olha, diz lá Ou era demais para ti? Não, 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 tu mais não era Tu mais nunca é? Não, moleque Ai, Jesus! Pessoal, fiquem bem Dá-lhe, Zé Tchau 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 Tchau